E olha só, um veterano de guerra de 104 anos ganhou um presente especial no Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Corações, bandeiras decoradas e palavras carinhosas. Foram mais de 70 mil cartões. O ex-fuzileiro naval esteve na Segunda Guerra Mundial e recebeu agradecimentos pelos serviços prestados. A campanha foi feita por um amigo, que pediu nas redes sociais para que pessoas do mundo todo enviassem felicitações para o Major Bill. O objetivo era receber 100 cartas. Estou sem palavras. É algo que nunca aconteceu comigo antes, disse.